Vai voltar a farra do BNDES. E agora o novo presidente do BNDES anunciou que aqueles velhos subsídios, que aquela velha política de tirar o dinheiro do mais pobre e utilizar isso pra dar empréstimo pra grandes empresários amigos do governo, vai voltar. Putz, agora p*** deu, né? Eu já tenho dito há algum tempo que o Estadão e a Folha de São Paulo têm tido, né, um jornalismo sério e investigativo em relação ao governo de Lula, ao contrário da Globo, que é uma passação de pano sem fim. Veja só o que diz o editorial da Folha de São Paulo. O governo petista buscará novamente oferecer subsídios pra empréstimos a setores selecionados, ou seja, o governo vai pegar o nosso dinheiro, vai escolher determinados setores pra emprestar dinheiro a juros mais baratos do que o do mercado, o que significa tirar o nosso dinheiro para dar prejuízo aos cofres públicos em favor de empresas amigas do governo. Nós vamos entrar no detalhe disso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você entrar nos nossos grupos de WhatsApp, em que nós temos pressionado os parlamentares a assinar a CPI do MST, em que a gente tem divisões por comunidades de diversos especialistas, debatendo diversos temas, concursos de debates, concursos pra você receber livros. Entre também no nosso Telegram, entra na nossa Twitch e acompanha a gente em todas as redes sociais. Muito bem. Entre 2008 e 2014, a União repassou o BNDES, União, o governo federal, repassou pro BNDES cerca de 9,5% do PIB em títulos, e o banco usou pra conceder financiamento com taxas abaixo das de mercado. Ou seja, todos os bancos estão oferecendo empréstimos a determinada taxa. Vem o banco público e oferece uma taxa menor. Como é que ele consegue oferecer uma taxa menor? Prostituição. Com dinheiro público, né? Dando dinheiro público pra que essas empresas tomem esses empréstimos a juros menores do que os de mercado. A diferença entre o custo de captação e dos empréstimos, que poderia chegar a 7%, na prática significava transferência de dinheiro público pras empresas beneficiadas, que é o que eu acabei de falar. Algumas das quais, como a JBS, se tornaram gigantes mundiais e enriqueceram seus acionistas. Bom, nós conseguimos, na CPI do BNDES, no ano passado, indiciar praticamente todos os ministros petistas que estavam envolvidos com o BNDES e com o enriquecimento que a CPI julgou irregular dos frigoríficos ligados à JBS. Infelizmente, o Procurador-Geral da República, nomeado por Jair Bolsonaro, um petista, arquivou todo o trabalho que foi feito pela CPI ao longo de um ano. A partir do governo Temer, foi aprovada no Congresso a lei que estipulou a TLP, que é a Taxa de Longo Prazo, que é uma referência para os custos dos empréstimos do BNDES, para o BNDES funcionar como um banco como outro qualquer, não fornecer taxas de juros privilegiadas para determinados setores, mas sim financiar pequenas, micro, médias empresas, ou, muitas vezes, coisas que no longo prazo vão dar retorno, mas que não interessam a iniciativa privada no curto prazo, como, por exemplo, o financiamento de obras de saneamento básico. Tem um grande retorno no longo prazo, mas no curto prazo ou no médio prazo, não dá retorno aos acionistas a ponto dos bancos aceitarem o risco de dar um empréstimo para um empreendimento desse tamanho e para um retorno tão de longo prazo. Em paralelo, e não por acaso, o mercado de capitais se expandiu fortemente. As empresas de alguma dimensão passaram a buscar, isso a partir do BNDES parar de subsidiar juros, as empresas de alguma dimensão passaram a buscar recursos diretamente com emissões de debêntures e outros títulos, uma evidência de que esse mercado pode se sustentar sozinho. Ou seja, o próprio mercado de capitais, os próprios bancos de investimento, principalmente, já são o suficiente para financiar grandes setores da economia. Se vai existir um BNDES, o BNDES tem de fornecer crédito a juros de mercado para pequenos e médios empresários. Aí você pode me perguntar, mas, Pouquinho, de que adianta fornecer empréstimo a juros de mercado para pequeno e médio empresário? O que importa, o que interessa, a utilidade pública disso, é que um banco convencional não vai emprestar dinheiro para um micro, para um médio, para um pequeno empresário a juros de mercado. Por quê? Primeiro, porque esse banco trabalha com uma escala muito grande. Então, ele não conhece o empreendimento daquela pessoa e, portanto, quanto maior o desconhecimento em relação ao negócio, à empresa daquela pessoa, menor é a capacidade do banco de avaliar o quanto aquela pessoa pode pagar. E, portanto, maior é o risco de emprestar para aquela pessoa. Se eu não conheço, é óbvio que eu vou cobrar mais caro para emprestar dinheiro. Então, o BNDES fornecer juros de mercado para essa pessoa significa fornecer um juro menor do que ela encontraria ou mesmo sequer conseguiria com grandes bancos que nunca dariam empréstimo a pequenos, médios, micro empresários justamente pelo risco de inadimplência, de não ter garantias e por aí vai. Coisas que o BNDES consegue lidar e conseguiria até conhecer melhor os micro, os pequenos, os médios empresários que tomariam empréstimo e, conhecendo melhor, poderiam oferecer taxas de juros menores. Mas qual que é o ponto principal aqui? O ponto principal é que nós voltamos à farra do BNDES. Nós voltamos àquela velha história do patrimonialismo brasileiro de confundir o público com o que é privado, de confundir o que é privado com o que é público e de utilizar o dinheiro do mais pobre para financiar grandes empresas. Exatamente disso que a gente está tratando e, se a gente for ter a experiência que eu tive, o que nós todos brasileiros tivemos com o BNDES, mas eu especialmente estive na vice-presidência da CPI do BNDES, nós vamos ter escândalo de corrupção. É só uma questão de tempo. Por quê? Se um lobby tem poder de exigir uma vantagem do governo, o lobby que pagar mais para o governo, seja via propina ou outros meios, é o lobby que vai levar esse benefício. Porque é um benefício pago em detrimento de todos os outros setores da economia, que é o que acontece em Brasília. Tanto uma elite do funcionalismo público vive do dinheiro do mais pobre, como uma elite privada vive do dinheiro do mais pobre concedido pelos governos, principalmente durante o governo do mandato Dilma, que foi aquele que mais concedeu dinheiro para os mais ricos na história do país, fazendo com que os mais pobres pagassem mais imposto. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que era muito jovem para perder o pai.